Sinta a alma leve, sinta esse flow Veja o mar, o céu, a lua, o sonho, a cor Desapega do que você sabe que já não tem valor Sim, o bem ecoa se você deixar Positivamente a luz no seu olhar Eu tenho tudo aqui, não falta nada se você está E eu levo a vida assim de boa, deixo acontecer A fé e a gratidão que um novo dia vai nascer E eu levo a vida assim de boa, deixo acontecer Fé e a gratidão que um novo dia vai nascer A energia positiva dessa rapaziada com a gente Vamos que vamos, reggae music! Leve e vou, junto com você amor Alma leve e friso E leve e vou, junto com você amor Sinta a alma leve, sinta esse flow Sonhe a cor Desapega do que você sabe que já não tem valor Sim, o bem ecoa se você deixar Positivamente a luz no seu olhar Eu tenho tudo aqui, não falta nada se você está E eu levo a vida assim de boa, deixo acontecer A fé e a gratidão que um novo dia vai nascer E eu levo a vida assim de boa, deixo acontecer A fé e a gratidão que um novo dia vai nascer E eu levo a vida assim de boa, deixo passar E eu levo a vida assim de boa, deixo passar A alma leve, free, sovo e neve voo Junto com você, amor Rapaziada, fortalece com a gente assim, vamos ver Real, praia na real, reggae Real, praia na real Levante e lute pelos seus direitos Não se desespere, diga não ao preconceito Nascemos com o instinto de sobreviver Vivemos e lutamos todo dia pra viver Real, praia na real, reggae Real, praia na real, reggae Eu sei que a vida é dura, mas é bela de viver Dia após dia tentando fazer valer As batalhas do caminho não vão nos abalar Pois temos toda a força e estamos com o chá Real, praia na real, reggae Real, praia na real A energia produzida de vocês com a Marcos Guimarães na guitarra do Adão Levante e lute pelos seus direitos Não se desespere, não se desespere, diga não ao preconceito Nascemos com o instinto de sobreviver Vivemos e lutamos todo dia pra viver Real, praia na real Real, praia na real Real, praia na real Eu sei que a vida é dura, mas é bela de viver Dia após dia tentando fazer valer Dia após dia tentando fazer valer As batalhas do caminho não vão nos abalar Pois temos toda a força e estamos com o chá Real, praia na real Real, praia na real Reggae music Real, praia na real Real, praia na real Eu sei que a vida é uma real Uma vez mais Real, praia na real Real, praia na real Eu sei muito pouco Mas também já sei viver Das armadilhas Eu fui suas mentiras Nada pode me ver Eu tô mais perto Só mano certo é Pode vir Eu sou forte e deixo Pé de negra do Adão Porque eu sou forte e deixo marcas pelo chão Eu sou forte, pé de negra do Adão Eu sei muito pouco, mas também já sei viver Nas armadilhas do dia a dia nada a temer Eu fiz suas mentiras, nada pode me ferir Não tô mais perto, só vou no certo, é Pode rir, porque eu sou forte e deixo marcas pelo chão Eu sou forte e deixo marcas pelo chão Pé de negra do Adão Eu sou forte e deixo marcas pelo chão Eu sou forte e pele negra do Adão Marcas pelo chão Eu sou forte e pele negra do Adão Use luz, buzina, capacete, não esqueça Proteja sua cabeça Use luz, buzina, capacete, não esqueça Como é que é? Proteja sua cabeça Use luz, buzina, não esqueça, não Proteja sua cabeça Use luz, buzina, capacete, não esqueça Porque eu sou forte e deixo marcas pelo chão Diz aí, vá! Eu sou forte e negra do Adão Porque eu sou forte e deixo Eu sou forte e negra do Adão Eu sou forte e negra do Adão Faz e luz energia positiva, vamo que vamo rapaziada Reggae music! Nem pense em duvidar, pense em prosseguir Tem que acreditar que tudo pode vir Depende só de você Depende só de você Pro mundo girar e tudo acontecer Sobra o bem, sobra o bem Depende só de você Depende só de você Então levanta a cabeça e foco no objetivo Correria movimento que só chega quem tá vivo Saindo do errado, fico esperto, vou seguindo Caindo e levantando, questionando, refletindo Chega de muito papo que eu só ouço quem está comigo Se te leva pra roubada não é seu amigo Não perca seu tempo porque o sonho não vai vir sozinho Sem esforço, sem suor, sem batalha eu te digo O dia em paz pra viver a nossa vida Nossa verdade e a nossa certeza Contar contigo e cantar a nossa história Nossa voz e cantar nosso amor ao luar Então deixa tudo e vem Pensa em duvidar Pensa em prosseguir Tem que acreditar que tudo pode vir Depende só de você Depende só de você No mundo girar e tudo acontecer Depende só de você Depende só de você Depende só de você Então levanta a cabeça e foco no objetivo Correria movimento que só chega quem tá vivo Saindo do errado, fico esperto, vou seguindo Caindo e levantando, questionando, refletindo Chega de muito papo que só ouço quem está comigo E se te leva pra roubada não é seu amigo Não perca seu tempo porque o sonho não vai vir sozinho Sem esforço, sem suor, sem batalha eu te digo O dia em paz pra viver a nossa vida Nossa verdade e a nossa certeza Contar contigo e cantar a nossa história Nossa voz e cantar Nossa voz e cantar Nosso amor ao luar Então deixa tudo e vem Nem pensa em duvidar 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 Depende só de você Depende só de você Depende só de você Energias altamente positivas Alô rapaziada do Macaco Sessions Quem tá feliz faz barulho aí Pensa em duvidar Pensa em duvidar Pensa em duvidar Pensa em duvidar No baixo do Adão, Waltersson Cabeça. Um privilégio tocar com esse músico maravilhoso, Juliano, não sei se caso, do Adão Negro. Nós de vocês lá, na bateria, Aurelino Bandido. E aqui, Marcos Guimarães, a guitarra do Adão Negro. E tá ligado, vai cantar, beguê. Se a parada pesada é o balão, Pensa bem a fé no coração. Fazemos break com alegria, Fazemos break pra alegrar o seu dia, Sua vida vai melhorar, Mas se você batalhar, Pode melhorar, E os seus problemas vão acabar. Sua vida vai melhorar, Mas se você batalhar, Pode melhorar, E os seus problemas vão acabar. Quem tá ligado, vai cantar, beguê. Bota na sua cabeça, Caia no balanço desse pregue, Não se esqueça, não. Bota na sua cabeça, Oh, caia, oh, caia, oh, caia. Vai se plantar, Pra que a raiz, Vai batalhar, Bote na cabeça, Vai, meu filho, Vai se plantar um novo amanhã, Bota na sua cabeça, Caia no balanço desse pregue, Não se esqueça, não. Bota na sua cabeça, Oh, caia, oh, caia, Não se esqueça, não. Bota na sua cabeça, Caia no balanço desse pregue, Não se esqueça, não. Bota na sua cabeça, Oh, caia, oh, caia, oh, caia. Música 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 E aí meu rei, não é de casa? Onde está a marca que te faz igual? Você se discute, mas não é nada, 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 nada. Não porque eu nunca fui, não conversei com o Criador. Trago amor no coração, trago amor nessa canção. Quem for humilde para ouvir, verá sincero meu cantar. Música 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 Vamos junto rapaziada, vai, quero ver assim. Música 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 Minha gente, maior prazer, maior satisfação de chamar um artista aqui que a gente tem uma história junto, verdadeira. Música Rapaziada, um salve geral para a Ed City. Música 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 Já fui pro cama, mas agora eu sou Minha pretinha, nós gostamos de você Levante a saia, saia correndo pra o quarto Na madrugada, patrante, o que te vê? Chá Poxa, naná Seja Será que um dia Eu serei a patroa Sonho que um dia isso possa acontecer Ficar na sala, não ir mais pra cozinha Agora eu digo o que vejo na TV O São Negro O São Negro O Deus Negro O Deus Negro O Adão Negro O Adão Negro O negro no poder O negro no poder O São Negro O Deus Negro O Deus Negro O Adão Negro O negro no poder Tcha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- O som negro Que galera é essa? O Deus negro O guardão negro O negro do poder O negro do poder O som negro O Deus negro Guardão negro O negro do poder Xalalalalala Hey! Oh, my galera! Xalalalalala 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 Agora é tempo da gente dar vazão ao nosso sentimento O amor que eu tenho, que nunca vai mudar Tem que ser maluco pra poder viver, tem que ser maluco Eu levo a minha vida, eu tenho coragem, nessa luta eu não vou perder Eu tenho fé em tudo, sem perder a razão, eu vou seguindo meu caminho em meio a multidão E tenho fé na boa malandragem que me faz sonhar bem mais perto de você Agora é tempo da gente dar vazão ao nosso sentimento O amor que eu tenho, que nunca vai mudar Agora é tempo da gente dar vazão ao nosso sentimento O amor que eu tenho, que nunca vai mudar Tem que ser maluco pra poder viver, tem que ser maluco pra poder vencer Eu levo a minha vida, nessa luta eu não vou perder Eu tenho fé em tudo, sem perder a razão, eu vou seguindo meu caminho em meio a multidão E tenho fé na boa, toda rapaziada sintonizada com Adão Solta essa voz e manda ver Agora é tempo da gente dar vazão ao nosso sentimento O amor que eu tenho, que nunca vai mudar Agora é tempo da gente dar vazão ao nosso sentimento O amor que eu tenho, que nunca vai mudar O meu peito não aguenta mais de tanta dor Venha me ver neném Eu estou sem par, solto na vida, sem ninguém Eu tô tão sozinho, já é quase de manhã Eu não vi você Nada me contenta se eu estou sem o meu bem Se eu tô longe do meu bem Agora é tempo da gente dar vazão ao nosso sentimento O amor que eu tenho, que nunca vai mudar Agora é tempo da gente dar vazão ao nosso sentimento O amor que eu tenho, que nunca vai mudar O amor que eu tenho, que nunca vai mudar Oi, 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 E esperança é o nome dela Mantei um pé de amor No coração dela Nasceu uma linda flor E esperança é o nome dela Bob nasceu lá, Mandela é de lá Eu também sou de lá Você nasceu lá, ele nasceu lá Somos todos de lá Acende a vela, acende a vela No sol não pode faltar luz na nossa favela Acende a vela, acende a vela No sol não pode faltar luz na nossa favela Plantei um pé de amor No coração dela Nasceu uma linda flor E esperança é o nome dela Plantei um pé de amor No coração dela Nasceu uma linda flor E esperança é o nome dela Bob nasceu lá, Mandela é de lá Eu também sou de lá Você nasceu lá, ele nasceu lá Somos todos de lá Acende a vela, acende a vela No sol não pode faltar luz na nossa favela Acende a vela, acende a vela No sol não pode faltar luz na nossa favela Acende a vela, acende a vela No sol não pode faltar luz na nossa favela Acende a vela, acende a vela No sol não pode faltar luz na nossa favela Alvin nasceu lá, Mandela é de lá Eu também sou de lá Você nasceu lá Fortalece com a gente, rapaziada Solta essa voz e manda bem Acende a vela, acende a vela Só não pode faltar luz na nossa favela Acende a vela, acende a vela Só não pode faltar luz na nossa favela Acende a vela, acende a vela Só não pode faltar luz na nossa favela Acende a vela, acende a vela Só não pode faltar luz na nossa favela Ai, ai 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 Preciso um feedback pra ficar na moral Eu quero ouvir você dizer Preciso um feedback pra ficar na moral Preciso um feedback pra ficar na moral Eu quero ouvir você dizer Preciso um feedback pra ficar na moral Reggae music Preciso um feedback pra ficar na moral Eu quero ouvir você dizer Preciso um feedback pra ficar na moral Quanta mensagem que eu te mandei Que você não me respondeu Quanta bobagem que eu te falo Que você não me entendeu Sei não Sei que esse mundo vai mudar Sei não Sei que essa dor vai se acabar Sei não Só sei que eu preciso ouvir você dizer Preciso um feedback pra ficar na moral Eu quero ouvir você dizer Preciso um feedback pra ficar na moral Eu quero ouvir você dizer Quanta mensagem que eu te mando, que você não me respondeu Quanta bobagem que eu te falo, que você não me entendeu Sei não, sei que esse mundo vai mudar Sei não, sei que essa dor vai se acabar Só sei que eu preciso ouvir você dizer Preciso o feedback pra me dar namorar Eu quero ouvir você dizer Preciso o feedback pra me dar namorar Reggae music Preciso o feedback pra me dar namorar Eu quero ouvir você dizer Preciso o feedback pra me dar namorar Enceclados do Adão Juliano Volta seu cabeça no baixo do Adão Louco, louco, louco Eu fiquei foi muito louco sem você Eu errei, andei, errei de solidão Mil voltas eu já dei, meu bem em vão Foi onde andei, sem direção Eu perdi meu norte e fiquei sem chão No fio da navalha da razão Foi onde andei, sem direção E o que passei sem ter você, amor Porque eu fiquei foi muito louco Louco, louco, louco Eu fiquei foi muito louco Louco, louco, louco Eu fiquei foi muito louco sem você Eu perdi meu norte e fiquei sem chão No fio da navalha da razão Foi onde andei, sem direção Fortalece com a gente, rapaziada, vai E o que passei sem ter você, amor Ou que passei sem você, amor Porque eu fiquei foi muito louco Louco, louco, louco Eu fiquei foi muito louco Louco, louco, louco Eu fiquei foi muito louco Veja você louco, louco, louco É muito louco or não Louco, 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 é muito louco Juliano no Ciclado Zordão Música Valtas, um cabeça no baixo do Adão Música Você me... como é que é? Não se dá conta Você me queimou Até a última volta Você já tem tudo E ainda tem mais Todo amor do mundo Não me satisfaz Me deixe falar Deixa eu sentir a vibe dessa rapaziada Que tá com a gente no Macaco Sessions Vamos fortalecendo Abra sua mente Porque eu só quero Vamos botar um Vamos botar um Cadê o Rasta? Rasta Dino? É muito louco É muito louco isso É muito louco 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 A desigualdade vem assim, eu odeio em mim As crianças da minha terra não morram de fome E se você abrir seu corpo e ouvir Faz saber que tem que acontecer de se cumprir ou não A redenção tarda mais a te vingar A justiça tem ainda na esperança ou na nada A desigualdade vem assim, eu odeio em mim As crianças da minha terra não morram de fome A desigualdade vem assim, eu odeio em mim As crianças da minha terra não morram de fome Ela fica bem quando chuva ou sol Descomplicada ela sempre se sai bem Simplicidade, segurança e know-how E na balada roubo a cena na moral Sofisticação e elegância natural Sensibilidade ela nunca sai do tom Vai bem na peca ou na praia do luau Menina leve me carrega em sangue bom Oh naná, de brilho próprio estelar Oh naná, sabe vencer na mão Olha ela lá, toda minha já Eu vou ser seu pai, eu vou me jogar Olha ela lá, toda minha já Eu vou ser seu pai, eu vou me jogar Ela fica bem quando chuva ou sol Descomplicada ela sempre se sai bem Simplicidade, segurança e know-how E na balada roubo a cena na moral Sofisticação e elegância natural Sensibilidade ela nunca sai do tom Vai bem na beca ou na praia do luau Menina leve me carrega em sangue bom Vai vai Oh naná, de brilho próprio estelar Oh naná, sabe vencer na mão Olha ela lá, toda minha já Eu vou ser seu pai, eu vou me jogar Olha ela lá, toda minha já Eu vou ser seu pai, eu vou me jogar Eu vou ser seu pai O que é isso? O que é isso? No espelho eu vejo o cara brasileiro O rei da simpatia e do sorriso Nos lábios a canção doce que emana O som que embala o sonho do ser Meu coração aberto pra mudança Inconfidente querendo vencer Os pampas, o sertão, o cerrado afora Todos em mim no mesmo porquê Diversa, rica e imprecisatez Nos faz diferentemente, brindos Não espere não, vem mesmo, vem agora Venha ver se no meu rosto a você É... 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 Oh, oh, oh Certo pra mudança Inconfidente Querendo vencer Os pampas, o sertão Cerrado afora Todos em mim No mesmo porquê Diversa, rica E imprecisa, três Nos faz Diferentemente, lindos Não espere, não Vem mesmo, vem Agora Venha ver se Do fundo do peito, rapaziada Quem tá na vibe positiva com o Adão Quero ouvir daqui, solta essa voz, manda ver Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Obrigado, muita paz e muita luz, rapaziada. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Pra espantar o mal que nos rodeia e essa vida dura como o quê? É que eu olho sempre para frente e lá vejo o mundo, meu bem, pra gente. Pra espantar o mal que nos rodeia e essa vida dura como o quê? É que eu canto o meu reggae massa, tão feliz é quando a dor passa. Se cantar o belo é sempre justo, bom é na certeza acreditar. E muito mais semear. E muito mais semear. Vem se tudo o meu canto é forte, eu ouço todo mundo, vem cantar. E muito mais semear. E muito mais semear. Quero ver você assim. E muito mais semear. 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 Se cantar o belo é sempre justo Bom é na certeza E muito mais semear E muito mais semear Vamos vencer tudo, rapaziada, firme e forte Vence tudo, o meu canto é forte Eu ouço todo mundo ver cantar E muito mais semear E muito mais semear E muito mais semear Honey, se você soubesse a saudade que eu sinto Eu não esqueço de você nem um segundo E toda noite a dor me invade Honey, hoje eu acordei pensando em um jeito de fazer você notar em que eu existo Já passou do tempo de você dizer que sim Venha fazer acontecer um sonho tão bonito Um amor maior que o tempo infinito Onde a solidão não pode mais nos alcançar Fica do meu lado, meu amor Deixa o amor chegar Não resista, deixa acontecer Você vai me amar como eu amo Você vai me amar como eu amo Você vai me amar como eu amo Honey, se você soubesse a saudade que eu sinto Que eu não esqueço de você nem um segundo Que toda noite a dor me invade o peito Honey, hoje eu acordei pensando em um jeito de fazer você notar em que eu existo Já passou do tempo de você dizer que sim Venha fazer acontecer um sonho tão bonito Um amor maior que o tempo infinito Onde a solidão não pode mais nos alcançar Vamos juntos? Fica do meu lado, meu amor Deixa o amor chegar Não resista, deixa acontecer Você vai me amar como eu amo Você Você vai me amar como eu amo Você 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 vai me amar como eu amo Você Você vai me amar como eu amo Você Você vai me amar como eu amo Você vai me amar como eu amo Você vai me amar como eu amo Muito obrigado, rapaziada. Deus abençoe a tudo. Valeu. Tô longe de você, mas eu vou voltar ao meu avô Não se esqueça de mim Eu quis ficar perto de você e não sair Mas a vida quis assim Não dá pra sol pra iluminar o nosso amor E a saudade vai ter que me encher Eu vou cantar a nossa canção de amor E vai ser tudo de bom E a gente vai fazer o carnaval Uma alegria, amor sem fim Ó meu anjo bom, quero você Certo de mim, perto de mim E a gente vai fazer o carnaval Uma alegria, amor sem fim Ó meu anjo bom, quero você Certo de mim E, 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 e Tão longe de você, mas eu vou voltar, ó meu amor Não se esqueça de mim Eu até não quis ficar perto de você e não saí Mas a vida quis assim Ao tardar o sol vai iluminar o nosso amor E a saudade vai ter fim E eu vou cantar a nossa canção de amor E vai ser Vamos que vamos! E a gente vai fazer o carnaval Uma alegria, amor sem fim Ó meu anjo bom, quero com você Perto de mim E a gente vai fazer o carnaval Uma alegria, amor sem fim Ó meu anjo bom, quero com você Perto de mim E aí, e aí, e aí, e aí Se inscreva no canal. Energia positiva! Vamos juntos? Tão longe de você, mas eu vou voltar ao meu amor Não se esqueça de mim Eu quis ficar perto de você e não sair Mas a vida quis assim Não tarda o sol Vai iluminar o nosso amor E a saudade vai ter fim Eu vou cantar a nossa canção de amor E vai ser tudo de bom A gente vai fazer o carnaval Uma alegria, amor sem fim Ó meu anjo bom, quero você Perto de mim E a gente vai fazer o carnaval Uma alegria, amor sem fim Ó meu anjo bom, quero você Perto de mim E a gente vai fazer o carnaval Se inscreva no canal. Às vezes na vida de alguém O amor pode chegar Mas não se preocupe, nenê Ele bateu na minha porta E hoje é assim, ele sempre esteve ali Pra quem souber buscar uma flor no meu jardim Ao alcance da minha mão, ao alcance do meu celular Liga, amor, que hoje eu tô por contar Liga, amor, que hoje eu tô por contar Às vezes na vida de alguém O amor pode chegar Ele bateu na minha porta agora E hoje é assim, ele sempre esteve ali Pra quem souber buscar uma flor no meu jardim Ao alcance da minha mão, ao alcance do meu celular Liga, amor, que hoje eu tô por contar Liga, amor, que hoje eu tô por contar Quem tá se sentindo à vontade, rapaziada, vem comigo, vai Às vezes na vida de alguém O amor demora a chegar, bebê Mas não se preocupe, nenê Ele bateu na minha porta agora E hoje é assim, ele sempre esteve ali Pra quem souber buscar uma flor no meu jardim Ao alcance da minha mão, ao alcance da minha mão Liga, amor, que hoje eu tô por contar Liga, amor, que hoje eu tô por contar Liga, amor, que hoje eu tô por contar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você passa por mim e não me vê Todo dia é o mesmo sofrer Tem pena de mim, meu amor Tem pena de mim Com um rague com meu violão Digo que a lua é de nós dois Eu ando pelas nuvens cantando a canção E a moçada me diz que eu tô de pop Mas hoje você vai passar E eu vou lhe intimar E a gente vai ficar de love Vem fazer o amor acontecer 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 Se eu tô reggae com meu violão Digo que a lua é de nós dois Eu ando pelas nuvens cantando a canção E a moçada me diz que eu tô de pop Mas hoje você vai passar E a gente vai ficar de love Vem fazer o amor acontecer 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 Começando dos mais novos para os mais experientes. Os teclados do Adão Juliano. Yeah! No baixo do Adão era da banda Naya. Os mais antigos vão lembrar. É. Na época a gente brincava que eles subiam para a primeira divisão. No baixo do Adão volta a sua cabeça. Yeah! Vamos que vamos. Lá perto da cozinha. Agora é verdade mesmo. O pessoal falava assim. Lá cozinha, percussão. Nada disso. É porque aqui tem uma cozinha cenográfica também. Lá perto da cozinha. Menino de cachoeira. Aurelino Bandido. Aqui no sofá, confortavelmente, sentado, Marcos Guimarães, a guitarra do Adão Negra. Muito obrigado a cada um de vocês. Muita paz e muita luz, rapaziada. Valeu, 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 valeu. Pode ir até! Yeah! Yeah! Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba E alegria, rapaziada! Cante aí, vai! Preciso segurar essa boca que quer me apontar Preciso segurar essa boca que quer me apontar Foi um beijo que a forena me deu Foi um beijo que a morena nasceu Foi um beijo que a korena nasceu Foi um aço que a vorena me deu Foi um beijo que a morena nasceu Menina bacana, bola na cama Pina morar Mora, mina Me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na campomira Me namora, me namora, me namora Manda ver, rapaziada, solta a voz, vai! Tô perdido de amor Tô perdido de amor Menina bacana que rola na campomira Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na campomira Me namora, me namora, me namora, me namora Manda ver, diz aí, rapaziada, solta a voz, vai! Tô perdido de amor Vem me namora, me namora, me namora, me namora, me namora Tô perdido de amor Tô perdido de amor Tô perdido de amor Tô perdido de amor Tô perdido de amor